A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa tarde. Boa tarde. O que eu vou falar pra vocês agora não é autoconsideração. Tá? O que eu vou falar pra vocês agora é pra que vocês nunca desistam de um sonho. Tá? Tem sete meses fez agora. Eu levei um ponto em casa quebrei o tornozelo tive que operar de emergência e coloquei nove maiores cursos. Eu sou professora de dança do Zainte, terapêutico corporal integrativo do aula há 27 anos. então eu estou voltando a dançar e é a minha segunda resiliência eu acho que passei o teste. e eu vou falar pra vocês. Aplausos 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 Paz profunda. Paz profunda. Estamos pegando problema de estacionamento. O carro LQQ 6014. Isso. LQQ 6014 está impedindo a saída de outro veículo. Proprietário, por favor, diga se o local deixou o carro para ajudar a passar.